Não quero ser seu rei Não sei nem de mim Não quero ser melhor nem pior Sou assim Só quero ser eu Só quero ser eu Só quero ser eu Só quero ser Não quero ser seu rei Não sei nem de mim Não quero ser melhor nem pior Sou assim Só quero ser eu Só quero ser Só quero ser eu Só quero ser Meus sonhos mudaram Mas eles não calam a dor Não podem matar um amor Que não quer morrer Estamos atados Mas abandonados de nós Perceba como estamos sós Enfim Não posso ser seu dono Não posso ser seu dono Nem ser De você Não quero ser Não quero ser melhor Nem pior Sou assim Só quero ser eu Só quero ser eu Só quero ser eu Só quero ser eu Então Então Hoje Tchau, tchau.